Música Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos. João, nós temos um único quadro fixo no Café com o Investidor, onde eu peço para que o investidor escolha uma empresa na qual ele investiu, para que a gente converse sobre ela e entenda quais são os motivos pelos quais ele investiu. Você tem 400 empresas e não quis fazer uma escolha de Sofia de escolher uma empresa só. Você escolheu duas empresas. É a Hand Talk, que é de inclusão social, e a It's For You, que é de comida. Então vamos começar pela Hand Talk. O que é a Hand Talk e por que você investiu nela? Veja, eu podia ter escolhido várias outras. Eu achei interessante escolher essas duas, só porque elas são um pouco diferentes do padrão. da lógica, para entender um pouco a lógica de investimento, da nossa lógica de investimento. Bom, a Hand Talk, ela facilita a comunicação entre surdos e ouvintes. É um aplicativo e uma solução web, que o aplicativo você fala em português e ele traduz em gestos, em língua de sinais, em tempo real, no aplicativo, para você se comunicar com uma pessoa que tem uma deficiência auditiva. Então, esse é um modelo. Esse é o aplicativo gratuito. E qual que é o modelo de negócio dele? O outro lado, que é o B2B, que é o modelo de negócio deles, onde o Hugo, que é o personagem, vai para dentro dos sites das grandes empresas e ele passa a comunicar tudo que está em texto para a língua de sinais. E por que isso? Porque a grande, 70% dos surdos no Brasil, dos eficiência auditiva, não sabem ler português. Eles não conhecem texto, não conhecem o alfabeto. Eles entendem libras, foram alfabetizados em libras. Então, por isso, precisa de um tradutor em tempo real para eles. E aí, as empresas pagam a Hand Talk pelo pacote de tradução. E esse negócio vem crescendo absolutamente porque as empresas entenderam que precisam dar acesso, incluir essas 6% da população brasileira que tem alguma deficiência auditiva, no acesso à informação, no acesso a conteúdo, no acesso até a bancos, ao Sebrae, a tudo que for para poder ter acesso. Então, inclusive e-commerce. Nós temos o primeiro caso de e-commerce no mundo com inclusão social para surdos. Magazine Luiza. Ah, eles estão usando? Usando a Hand Talk. Então, a Hand Talk hoje já está em Série A. Ela já está em uma rodada, já passou da Série A. Quem fez a rodada com a gente foi a K-Viv, do Rafael Klein. E a gente já está crescendo muito e agora está abrindo nos Estados Unidos a American Sign Language. Porque eu também não sabia, tem mais de 120 línguas de sinais no mundo. E a Libras é uma delas. Então, eles abriram para Libras. A plataforma está pronta para qualquer língua de sinal. E agora eles estão nos Estados Unidos fazendo para a American Sign Language. Depois vai para a France. A France Sign Language é uma aplicação mundial com pouca concorrência no mundo. E agora eles estão ganhando um prêmio do Google, um prêmio sem equity do Google, entre várias empresas para fazer o inverso. Ou seja, você faz o gesto e o aplicativo reconhece em português. É um projeto que eles estão desenvolvendo agora? No Google, baseado no prêmio que eles acabaram de receber do Google para desenvolver o inverso. E a implantação do American Sign Language. E você imagina uma saída para essa empresa? De que tipo de saída você visualiza para ela? A lógica é o seguinte. Quando nós entramos nessa empresa, ela era apenas uma proposta e uma ideia. A gente até, antes da nossa tese, isso foi ainda na física. Então, era apenas uma ideia. E a nossa lógica, depois que ela foi para o Barbossa Nova, foi de B2B. Ou seja, gerar modelo de negócio para que ela tivesse renda. Só que muitas e muitas empresas entraram nesse processo da inclusão social e começaram a contratar o serviço da Red Talk. Então, para a gente, eu não tenho... A saída dela, ela é... Primeiro que ela vai continuar em fundraising, série B, série C. E essa empresa vai ser gigante, está caminhando para isso. Mas eu acredito que ela tenha uma aquisição no meio do período, no meio do tempo. Alguma aquisição vai acontecer. A gente já tem mapeado, obviamente. Quem poderia se interessar em ter essa feature de acessibilidade de surdos dentro do seu projeto como um todo. Você citou a Magazine Luiza aqui. Outras grandes empresas estão usando a solução dela. É, Itaú, Bradesco e outras grandes... O próprio BMG e outros tantos bancos e indústrias e portais como pequenas empresas, grandes negócios. Sebra e tantas outras empresas que usam hoje o serviço da Red Talk. Vamos falar da segunda startup, que é a It's for You. O que é a It's for You? A It's for You é uma outra linha, mas também com uma pegada social. A It's for You, ela é um aplicativo empresarial, ou B2C, B2B, onde as pessoas escolhem o que querem comer no dia, mas só que quem faz a comida são donas de casa que eles chamam de tias. Essas tias preparam e eles têm toda uma estrutura de logística. Treinam essas tias, elas preparam e entregam uma comida caseira até uma hora do almoço, num prédio empresarial, entregando numa bike, num modelo bem próximo das empresas. Então, eles estão no U-Work, eles estão em vários prédios empresariais de São Paulo, a princípio de São Paulo, um crescimento incrível, entregando mais de 5 mil marmitas. É uma espécie de Uber das cozinheiras caseiras? É, cozinheiras caseiras gerando renda dessas senhoras que estavam sem atividade, das 8 às 11 da manhã, gerando renda. Tem senhora ganhando 5 mil, 4 mil. Mas o grande negócio é muito mais do que tecnologia, entende? A tecnologia existe para fazer essa aproximação, mas eles têm um envolvimento maior, não é somente a entrega ou o delivery. O negócio é como um todo. Então, eles, e a gente investiu neles, eles cresceram. Para você ter ideia, a gente entrou num valuation de 3 milhões, hoje eles já estão com um valuation de 15 milhões. Isso em menos de um ano. Então, eles estão crescendo muito. E a lógica foi, quanto de crescimento eles vão ter, porque as pessoas querem pagar um prato honesto, com um valor mais baixo, mas que tenha um sabor de casa, de comida. Quem está cansado de restaurante? Quantas cozinheiras, você tem ideia? São mais de 300 cozinheiras. Isso em São Paulo apenas? São Paulo. Tem planos de ir para outras capitais? Tem, tem planos de ir para outras capitais, estão crescendo bem. E tem vários projetos para It's For You e ela vai muito longe. Agora, eu podia ter falado de vários negócios de, por exemplo, software como serviço, de soluções empresariais como Contentus e tantas outras. Mas eu escolhi duas diferentes. Eu escolhi duas diferentes que têm uma pegada diferente para que o público entenda que não é só o básico, não é só a empresa de software que é tecnologia por tecnologia. A gente está falando de inovação. A gente está se posicionando no mercado onde a gente precisa resolver problemas. Então, as duas soluções que eu te trouxe são soluções que resolvem efetivamente um problema real. Então, e tem uma pegada social. E como você imagina uma saída para It's For You também? A It's For You a gente já tem propostas de marcas famosas, de grandes players de indústria, querendo se aproximar e também de empresas de deliveries e tudo mais. A It's For You, a gente já tem aí, mas a gente não quer, a gente quer que ele cresça muito mais. Vá a 30 mil marmitas, 30 mil entregas. Então, a gente espera que ele cresça três vezes em um ano. Cresceu duas vezes em um ano, a gente espera que ele cresça três vezes no próximo ano. Então, obrigado. No próximo bloco, o João vai falar de uma outra faceta do seu lado empreendedor, que é a do escritor. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto